Na tarde desta terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reuniu a cúpula diretiva da Justiça Eleitoral e representantes das instituições responsáveis pela segurança pública nas eleições de 6 de outubro. As forças policiais apresentaram seus planos de segurança, com informações sobre o efetivo empregado, quantidade de viaturas e municípios onde haverá reforço no policiamento. O subcomandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, Neivalda Morim, explicou que 6.660 policiais vão ser mobilizados para o pleito de outubro. Serão 1.077 locais de votação e todos contarão com patrulhamento presencial. O restante do efetivo ficará à disposição das chamadas do 181 e do 190. Segundo a Morim, os agentes só devem entrar de férias após 8 de outubro. Ainda segundo a Morim, reuniões periódicas no TRE devem se tornar constantes até o pleito, com a criação de um centro de comando e controle. Morim, os agentes só devem entrar de férias após 8 de outubro.